da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Departamento de Estado de Rodais do Estado de Minas Gerais, DER, prestando informação relativas ao requerimento de número 520 e 4.130, de 2023, publicado no Diário do Legislativo no dia 30 de 5 de 2024. O ofício da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento de números 1.378 e 2.751, de 2023, publicado, respectivamente, no Diário do Legislativo, no dia 11 e 18 de 4 de 2024. O ofício da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 2.172 e 2023, publicado no Diário do Legislativo no dia 30 de 5 de 2024. O ofício da Companhia Elétrica de Minas Gerais, energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.956, de 2023, publicado no Diário Oficial do Legislativo no dia 21 de 6 de 2024. O ofício da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.443, de 2023, publicado no Diário do Legislativo no dia 18 de 4 de 2024. O ofício da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas aos requerimentos de número 5.634 e 5.644, de 2024, publicado no Diário do Legislativo no dia 18 e no dia 26 de 4 de 2024. O ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos de número 5.646 e 7.116, de 2024. Publicado no Diário do Legislativo no dia 1 e 23 de 7 de 2024. O ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.715, de 2024. publicado no Diário do Legislativo no dia 27 de 6 de 2024. O ofício da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos de número 6.716, 6.718, 6.720, 6.721 e 6.722, de 2024. Publicado, respectivamente, em 4, no dia 4 e 5 de 7 e 28 de 8 de 2024. O ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.827, de 2024. Publicado no Diário do Legislativo no dia 3 de 6 de 2024. O ofício do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.857, de 2024. Publicado no Diário do Legislativo no dia 17 de 7 de 2024. O ofício da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.111, de 2024. Publicado no Diário do Legislativo no dia 2 de 8 de 2024. O ofício do Tribunal de Justiça e Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de número 7.115, de 7.287, de 2024. Publicado no Diário do Legislativo no dia 4 de 10 de 2024. Eu só vou passar lá, porque eu vou pegar o voo daqui a pouco. E a senhora agora? Não sei se pode ter uma dieta lá. Estou tentando. Está bem o vinho aqui. Sobre a mesa, o relatório final da reunião do Assembleia Fiscaliza, prestação de contas, primeiro ciclo de 2024, realizado em 24 de 6 de 2024. A presidência determina o encaminhamento à mesa da Assembleia para publicação no termo do artigo 9º da Deliberação nº 2.705, de 2019. O relatório de reunião, prestação de informação sobre a gestão da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e de Fazenda, CEPLAG, entre 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024, no âmbito do primeiro ciclo do Assembleia Fiscaliza. Prestação de contas do governo 2024. A reunião conjunta das Comissões de Participação Popular, Desenvolvimento Econômico, de Administração Pública, de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Tendo a comissão convidada, a comissão extraordinária do acompanhamento do Acordo de Mariana. Presidente da reunião, deputado Marquinhos Lembro, data 24 de setembro de 2024, às 14h, plenarinho 4. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento... Sobre a mesa, os requerimentos. Requerimento de comissão de número 11.025, do deputado que se subscreve. Requer que seja encaminhado a prefeito de Vazelândia pedido de informações para que apresente quais medidas estão sendo adotadas para sanar o não atendimento do serviço de transporte escolar na comunidade Boqueirão da Lagoa. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 10.995, 2024. O deputado que se subscreve requer de Vossa Excelência que seja realizada a audiência pública para debater o câncer de próstata em Minas Gerais, em face de demanda apresentada pelos Atópicos Brasil. Pela Atópicos Brasil. Requerimento do deputado Lucas Lasmar. Requerimento de número 10.978, 2024. O deputado que se subscreve requer seja encaminhado à Secretaria do Estado da Saúde pedido de providência para que seja desenvolvida a linha de cuidado para a prevenção e o tratamento da osteoporose no Estado com a participação nas discussões do deputado que se subscreve. Deputado Lucas Lasmar. Requerimento de número 10.977, 2024. O deputado que se subscreve requer seja encaminhado ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pedido de providência para que a nota taquigráfica da 17ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular realizada no dia 21 de 10 de 2024 seja anexada ao projeto de lei número 27.87, 2024. Assine esse requerimento, deputado Lucas Lasmar. Requerimento de número 10.977, 2024. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providência para facilitar e ampliar o acesso aos exames de diagnóstico de osteoporose. Assine esse requerimento, deputado Lucas Lasmar. Requerimento de número 10.838, 2024. O deputado que se subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater a insegurança jurídica que está sendo experimentada pelos oficiais interinos das serventias extrajudiciais em distritos e municípios de Minas Gerais. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 10.671, 2024. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhada à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais as notas taquigráficas da 11ª reunião extraordinária desta comissão, que tem por finalidade debater, em função de inúmeros denúncios de agressões, ameaças e atentados e aos altos índices de violência sofrida por atingidos e atingidas pelos empreendimentos de mineração em todo o Estado. Assine esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 10.701. A deputada que se subscreve requer que seja encaminhada da Subsecretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de informações referentes aos suportes oferecidos pelo Estado aos municípios no Quetanjo, aos serviços de acolhimento e encaminhamento de pessoas em situação de rua. Assine esse requerimento, deputada Lohana. Requerimento de número 10.715, 2024. O deputado que se subscreve requer de V. Exª nos termos do artigo 103, que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, e ao Departamento de Estado de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, pedido de providência para a intervenção urgente do DR para a realização do patrulhamento e recuperação da rodovia LMG 728, que liga o Distrito de Senhora da Glória ao município de Curvelo, a LMG 728. Deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 10.726, 2024. A deputada e o deputado que se subscreve requer que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Governo, pedido de informações consubstanciado nos arquivos digitais, contendo as coordenadas das glebas dos contratos de arrendamento celebrado entre Fundação Rural Mineira, Rural Minas, Instituto de Terra do Estado de Minas Gerais e Té, e Replaza Reflorestador Limitada, situado no município de Indaiabira e São João do Paraíso. Assim, nesse requerimento, deputada Leninha e deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 10.727, 2024. A deputada e o deputado que se subscreve requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações substanciadas nos arquivos digitais, contendo as coordenadas de glebas dos contratos de arrendamento celebrados entre Fundação Rural Mineira, Rural Minas, Instituto de Terra do Estado de Minas Gerais e Té, e Replaza Reflorestador Limitada, situado no município de Indaiabira e São João do Paraíso. Deputada Leninha e deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 10.728, 2024. A deputada e o deputado que se subscrevem requerem que seja encaminhada ao Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de informações consubstanciadas nos arquivos digitais, contendo as coordenadas de glebas do contrato de arrendamento celebrado entre a Fundação Rural Mineira, Rural Minas, Instituto de Terra e Té, e Replaza Reflorestador Limitada, no município de Indaiabira e São João do Paraíso. Deputada Leninha e deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão de número 10.729, 2024. A deputada e o deputado que se subscrevem requerem que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de informações consubstanciadas nos arquivos digitais, contendo as coordenadas das glebas dos contratos de arrendamento celebrado entre a Fundação Rural Mineira, Instituto de Terra e Té, e Replaza Reflorestador Limitada, situada nos municípios de Indaiabira e São João do Paraíso. Deputada Leninha e deputado Ricardo Campos. A deputada e o deputado que se subscrevem requerimento de número 10.730, 2024. Requer que seja encaminhado aos Ministérios Públicos Federal, MPF, em Belo Horizonte, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, pedido de providência para que seja dada celeridade ao processo de regulação fundiária e titulação do quilombo de Alegre, do município de São João da Lagoa. Deputada Leninha e deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 10.731, 2024. A deputada e o deputado que se subscrevem requerem seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais a pedido de providência para que impeça a mineração ilegal que venha ocorrendo no território do quilombo Peixe Bravo, localizado na divina dos municípios de Rastro dos Machado e Rio Pardo de Minas, bem como o corte legal de Pequizeiro extermínio de espécies edêmicas existentes no território pela empresa Floresta Rio Rancho Agropecuária. Assinei esse requerimento, deputado Leninha e deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão número 10.732, 2024. A deputada e o deputado que se subscrevem requerem de vossa excelência que seja encaminhada ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, pedido de providência para que seja dada celeridade aos processos de regulação fundiária e titulação do quilombo Peixe Boi na divisa de Rastro Machado e Rio Pardo de Minas. Assinei esse requerimento, deputado Leninha e deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão número 10.733. A deputada e o deputado que se subscrevem requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Minas, à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de providência para que acelere e integral regulamentação da Lei nº 21.147, de 14 de junho de 2014, que institui a Polícia Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Assinei esse requerimento. deputado da Leninha e deputado Ricardo Campos. requerimento de nº 10.734. A deputada e o deputado que se subscrevem requer que seja encaminhada ao Ministério Público em Belo Horizonte, ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte e à Defensoria Pública da União em Belo Horizonte, pedido de providência para dar celeridade ao processo de regulamentação fundiária e titulação da Serra do Quilombo da Lapinha, localizado no município de Matias Cardoso. deputado da Leninha e deputado Ricardo Campos. requerimento de nº 10.735. A deputada e o deputado que se subscrevem requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, sede, Secretaria de Estado da Agricultura, CEAPA, Secretaria de Desenvolvimento Social, CEDES, Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, ao Ministério Público de Minas Gerais e à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedido de providência para dar celeridade ao processo de regularização fundiária e titulação da Serra do Quilombo da Lapinha, localizado no município de Matias Cardoso, deputado da Leninha e deputado Ricardo Campos. requerimento de comissão de nº 10.736. A deputada e o deputado que se subscrevem requerem seja encaminhada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública pedido de providência para que cumpra sua obrigação de assinar a Carta Declaratória de Revisão do Limito dos Povos Indígenas, Chacriabá, nas margens do Rio de São Francisco. deputado da Leninha e deputado Ricardo Campos. requerimento de nº 10.737. A deputada e o deputado que se subscrevem requerem que sejam encaminhadas à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico o pedido de providência para que apresente esclareça para as comunidades tradicionais, representações e assessorias do Ministério Público Federal, o projeto Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, FUNEP, da Regulação Fundiária para Territórios Coletivos, que vem ocorrendo no Estado de Minas Gerais. Assine esse requerimento. Deputado da Leninha e deputado Ricardo Campos. requerimento de comissão de nº 10.738.2024. A deputada e o deputado que se subscrevem requerem que sejam encaminhadas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Inca, pedindo de providência para que cumpra sua obrigação institucional de titular os territórios tradicionais quilombolas em diálogo transparente e permanente com as comunidades, assessorias e Ministério Público Federal. Deputado da Leninha e deputado Ricardo Campos. A deputada e o deputado que se subscrevem requerimento de nº 10.739.2024. A deputada e o deputado que se subscrevem requerem que sejam encaminhadas ao Ministério Público de Minas Gerais pedindo de providência para que torne imediatamente público e transparente o projeto de regularização fundiária do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Assinem esse requerimento, deputada Leninha e deputado Ricardo Campos. Requerimento de nº 10.740. A deputada e o deputado que se subscrevem. Requer que seja encaminhada ao Ministério Público pedindo de providência para que promova a articulação entre os entes federados e as instituições públicas, em especial o INCRA, SPU, SED, ICMBio, IBAMA e a EF e SEMAD, para efetivar a regularização fundiária integral dos territórios tradicionais de Minas Gerais. Assine esse requerimento, deputada Leninha e deputada Ricardo Campos. Requerimento de nº 10.741. A deputada e o deputado que se subscrevem requer que sejam encaminhadas à Secretaria de Patrimônio da União em Belo Horizonte pedindo de providência para que tome medidas para segurar que a demarcação dos terrenos marginais do Rio São Francisco se realiza no prazo fixado até o fim deste ano, 2024. Assine esse requerimento, deputada Leninha e deputada Ricardo Campos. Requerimento de nº 10.742.2024. A deputada e o deputado que se subscrevem requer de vossa excelência que sejam encaminhadas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais a pedido de providência para que as comissões de solução de conflitos fundiários sejam compostas por equipes interdisciplinares, com formação na temática de povos e comunidades tradicionais e com experiência na leitura crítica das trajetórias dinâmicas, socioambientais de conflitos vivenciados por nossas comunidades. Assine esse requerimento, deputada Leninha e deputada Ricardo Campos. Requerimento de nº 10.743. A deputada e o deputado que se subscrevem requer que sejam encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e ao Tribunal Regional Federal, Sexta Região, em Belo Horizonte, pedido de providência para que a comissão de solução de conflitos fundiários seja composto por equipes interdisciplinares, com formação na temática dos povos e comunidades tradicionais, com experiência na leitura crítica das trajetórias dinâmicas, socioambientais e conflitos vivenciados por nossas comunidades. Assine esse requerimento, deputada Leninha e deputada Ricardo Campos. Em votação dos requerimentos, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião de amanhã às 14 horas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra seus trabalhos. Aplausos Aplausos